Gente, que escuridão, escuridão, minha nossa, minha nossa, parece que não entra alguém aqui faz um ano, velho, meu Deus do céu, se eu não soubesse, diria que esse aqui é o primeiro vídeo do ano, mano, deixa eu ligar as luzes aqui, ai, ai, já tá mais bonito assim, né, já melhorou, nosso estúdio é bonito, os caras não percebem quando o vídeo é ruim, né, mano, aí eu posso falar qualquer merda aqui. Peraí, liga essa luz, essa aqui ligou, show, aquela ali, o louco, vocês já estão aí, senhoras e senhores? Oscar 2021, velho, essa é a meta, e aí, queridos, tudo bem? Eu sou o Pati, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo de 2021. Pra quem não sabe, por conta da pandemia, eu me isolei no meio do mato, assim, eu estava num lugar, e aí, eu só tinha sinal de internet, um ponto da casa, assim, era meio que na lateral esquerda da churrasqueira, o que era bom, porque eu ficava perto da churrasqueira pra fazer os posts, né, e aí eu tinha, ah, quero ver alguma coisa, aí eu tinha que ficar procurando sinal, sabe, o celular, já ficaram assim? Eu tinha que ficar procurando sinal, assim, ó, com o celular chacoalhando, sabe, até dar sinal, aí quando achava sinal, eu conseguia, a gente vai atualizar, eu li uma timeline do Twitter, vi um story, é, tudo uma bosta. Enfim, então foi bom ficar no mato, mato, piscina e churrasqueira, eu não queria mais nada. Foi um bom final de ano, eu recuperei a minha sanidade, mas aconteceu uma coisa muito legal, né, senhoras e senhores? Eu sim, eu virei notícia num site, no Globo Esporte, mano, na sessão de esportes do Globo Esporte, sim, estou muito feliz, e tudo porque eu destruí esse ano. Sim, mas por quê? Bom, primeiro porque eu destruí o ano passado, e agora, o que acontece? O ano passado estava lá, certo? E é 1º de janeiro de 2020, falava-se sobre um vírus que estava na China, vindo pelo mundo, estávamos preocupados, mas ainda tinha carnaval, até parece que aconteceu alguma coisa até o carnaval, então estávamos em paz em 2020, no janeiro de 2020. Ninguém esperava o Covid-19, né? Então a gente estava curtindo a vida, eu lembro que eu estava deitado, né, prestes a vir embora pra casa, assim, era meu último dia de viagem também. Estava deitado na beira de uma piscina, com meu celular, assim, aí quando foi 3h48 da tarde, eu pensei, mano, porra, esse ano até que vai ser bom, velho, não tem como dar errado esse ano, esse ano tem The Last of Us, esse ano tem Cyberpunk 2077. Aí foi quando eu decidi fazer esse tweet, 3h48 da tarde, eu tuitei, gente, calma, quem estava reclamando de 2019, né? 2019 agora está parecendo bom, não está? Mas foi uma bosta 2019, não pense ao contrário, mas enfim, aí eu abri meu Twitter, no meu celular, na beira da piscina e tuitei. Gente, calma, é impossível um ano com Cyberpunk 2077 ser ruim. E aí veio 2020, e 2020 foi 2020, né? O que a gente vai falar de 2020? Foi 2020. 2020, né? Eu não vou nem falar que 2021 ainda é 2020, só tinha um E1, né? 2020, E1, ainda é 2020, só agora é E1. Assim, eu não vou jogar essa zica, mas muitas pessoas me culparam pelo terrível ano de 2020 por causa desse tweet, até porque o lançamento Cyberpunk 2077 foi um lançamento, um lançamento polêmico, né? Digamos assim, polêmico é um bom lança, é um bom modo de dizer isso. Aí esse ano, lá, dia 1 de janeiro, aí o pessoal pegou no meu pé o ano inteiro, né? O ano inteiro, aí no dia 1 de janeiro, eu nem abri aqui o Twitter, sabe? De 1 de janeiro, eu fui lá, na beira, lá no cantinho da churrasqueira, você imagina eu aqui com o celular na beira da churrasqueira, digitando, aí abriu o Twitter, né? Aí eu, beleza, aí baixava, aí eu digitei. Isso era umas 3h40 desse ano, 2021 agora. Aí eu tuitei, aí eu escrevi o tweet, né? E coloquei aí. Gente, calma, é impossível um ano com Gods of War Ragnarok ser ruim. E aí eu esperei, dá 3h48 da tarde, e aí, pum, postei. E aí acabou minha internet. Eu falei, ah, eu vou embora, então deixa. Aí desliguei a internet e fui curtir minha vida, né? Fui ser feliz. Fui lá, nadei, comi mais churrasco, né? Uma cervejinha, fiquei final de semana gostoso. Da final de contas, dia 3 de janeiro é meu aniversário. Esse já passou, mas, enfim, é hoje que eu tô gravando esse vídeo. Aí, ok, quando eu cheguei em casa, aí aconteceu o que aconteceu. Esse tweet estava com 39 mil curtidas. Muitos retweets, muitos comentários. Mano, é sério, é sério. Foi visto por 1.7 milhões de pessoas esse tweet. 1.747 milhões de pessoas esse tweet. Esse é o nível da brincadeira. O nível que a coisa tomou. E muita gente comentando, muita gente legal, muitas curtidas de pessoas que eu gosto, que eu admiro. Mas, viu, a surpresa é muito boa. Eu saí. Eu vi isso aqui, um tweet do eSportTV me marcar. Falaram, Patife, você... Aparentemente, eu fui pro Trending Topics, sem ter internet. Eu fui pro Trending Topics e saiu essa matéria aqui pra mim, do eSportTV. Após Cyberpunk 2077, Patife revive brincadeira com God of War pra 2021. E aí, mano, ó, aqui, ó, o moço tá até bravo aqui, ó, que a falta de notícia não faz, ó. Outro aqui, ó, me chamando de passador de pano. As pessoas ficaram bravas. As pessoas ficaram bravas. E essa é a matéria. Um dos principais streamers do país, Patife revisita o meme, o qual protagonizou ao longo de 2020, quando errou profecia. God of War Ragnarok, sei lá, lançada esse ano, mas não tem data confirmada. Importante. Redação do Globo Esporte, mano, top, né? Tomaram um cuidado com God of War. E aí, rolou aqui a matéria, que a Zika tá lançada pra 2021. A matéria é muito legal. Acessem lá, dá essa moralzinha, certo? Porque, inclusive, eu tenho que... Nossa, sério, que equipe maravilhosa. Patife escolheu a mesma data e o mesmo horário quando se fez profecia com o Cyberpunk. No caso, às 15h48 do 1º de janeiro. Ah, pô. Foi muito trabalho pra chegar nisso, pras pessoas não notarem, né? Aí colocaram um fotão meu aqui, ó. Mandei até pra minha mãe, mandei pra minha tia. Aí todo mundo agora acha que eu sou famoso mesmo. Foi bom, foi bom. E aí, quando ele postou, o Twitch tava com 10 mil likes, né? Ih, mano, insano. Insano. Muito obrigado, Globo Esporte. E aí colocou alguns dos comentários do pessoal. O Lugero aqui, ó. Patife, quando você for cancelado, eu nem vou te defender. Quase fui cancelado. Até que fui meio ao retalho aqui, ó. Tá de brinco, a Vicky. Apaga, cara. Pelo amor de Deus, tá todo mundo pedindo. Apaga. A Russa postou também. Apaga isso. Tá, tô avisando. A Alice. 2022 vai ser incrível. Ó, eu não tenho... Assim, tem várias coisas a falar sobre tudo isso, né? O Talix postou também. A Ju, ó, aqui, ó. Não dá pra se defender assim. O Zelune. Não, o desespero, né? Do Zelune, coitado. Enfim. Tem várias coisas a falar. Tá, primeiro de tudo que eu me preparei. Não foi só assim, ó. Não só saí, pô. Ah, é o meu aniversário. Subiu balões. Você também dá pra estourar esses balões? Olha só, ó. Sobe balão, ó. Você clica, né? Ai, tem que clicar no meio. Ai, ó. É só passar o mouse, ó. Tá vendo? Vocês viram o balão explodindo? Eu vou tentar de novo, ó. Ó, ó o verdinho aqui, ó. Tá vendo? É, dá pra estourar os balões do Twitter. Enfim. E aí, mas eu preparei terreno, tá? Antes não foi só assim. Porque eu tenho argumentos pra falar isso. Quer dizer, eu não tenho argumento... Eu não sei se God of War vai lançar esse ano. Espero que sim. Seria uma boa. Seria um bom presente pra 2021. Mas, né? Eu postei aqui, por exemplo. 2005 foi um bom ano. E 2005 lançou God of War. 2007 foi um bom ano. Lançamento de God of War 2. 2010 foi um bom ano. Lançamento de God of War 3. 2018 não foi um bom ano. Mas compara com 2020. Compara com 2019. Foi um bom ano perto dos outros que vinham a seguir, né? É o último ano bom que eu me lembro, se a gente for pensar assim. E foi o lançamento do God of War. Então assim, entre um God of War e o outro, foi os primeiros... Um e o dois, foi dois anos, né? E agora? Se a gente vai ter dois anos pro nosso novo God of War? Eu não consegui... Eu ia colocar uma fotinha no Twitch também. Mas não deu, né? Ah, mano! E tem que falar, né? Eu criei um padrão de zika. Eu tô muito feliz. Isso aqui me deixou muito feliz, mano. Porque se já não bastaram as pessoas me xingando porque eu ziquei o ano. As pessoas me ameaçando. Isso aqui... E aí eu fiquei feliz de verdade. Isso é bom, você viu? Porque, mano, eu criei um padrão de zika. Tipo um layout de zika mundial. É isso mesmo que vocês estão entendendo. Nenhuma zika agora... A zika tem um formato. Porque o meu Twitch lá foi... Gente, calma! É impossível um ano com o God of War Ragnarok ser ruim. Ah, não. Esse é o desse ano. Mas o outro foi igual, só com o Cyberpunk. E aí eu fui buscar o meu Twitch, né? Pra ficar mais fácil pra eu fazer esse vídeo. Eu fui buscar o meu Twitch do ano passado. Então eu coloquei... Gente, calma! É impossível um ano com... E ser ruim. Porque ia ser muito legal se eu conseguisse colocar os dois assim, em sequência, né? Uma aqui e a outra aqui. O que acontece, o que eu não sabia, é que muita gente usou o layout pra zikar o ano. Então aqui, ó. O Matheus mandou... Gente, calma! É impossível um ano com o LEGO Star Wars The Skywalker Saga ser ruim. Vale dizer. Esse jogo vai ser incrível. Tá? A gente tem aqui, ó. Gente, calma! É impossível um ano com o Breath of the Wild 2 ser ruim. Isso é. Se a Nintendo ao menos deram um sinal de vida sobre esse jogo. Pois é. A Nintendo é assim mesmo. Eles lançam um direct quando dois meses depois o jogo tá na mão. Volta a fita um ano. Aí tá aqui o Felipe citando o meu Twitch, né? Do Cyberpunk. Aqui, ó. O Tonhotik. Calma, gente. É impossível um ano com o Evangelion 3.0 mais 1.0 ser ruim. Aí tem o Exausto. Gente, calma! É impossível um ano com a edição definitiva de Cyberpunk ser ruim. Tem isso também. Inclusive, eu acho que eu vou fazer um vídeo com as expectativas do próximo ano. Por quê? A gente tem muitos jogos que eu acho que vão bombar esse ano, tá? Vão ser jogos incríveis e jogos que saíram ano passado. Tipo o Cyberpunk ou o Assassin's Creed que vão ter DLCs incríveis. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso em breve. Aí aqui, ó. O Teles ainda até me excitou. Gente, calma! É impossível um ano com o Breath of the Wild. Aí o Guerreiro. Gente, calma! É impossível um ano com o X-Arm ser ruim. E ele já tava citando um tweet da Amoni do Resident Evil Database. Que é uma produtora incrível, inclusive. Sigam, viu? Quem gosta de Resident Evil, ela manda muito bem. Que é, gente, calma! É impossível um ano com o Resident Evil Village ser ruim. Que da hora! Gente, calma! É impossível um ano com o novo Battlefield ser ruim. Aliás, falando nisso, eu tô com vontade de jogar um Battlefield. Vocês não tão saudade de jogar um Battlefield, mano? Nossa senhora! Aí vocês já assistiram Battlefield comigo? Vocês gostavam? Enfim, manos. E aí tá aqui, ó. Várias pessoas fazendo várias referências aí com o God of War. Ah, inclusive esse aqui fez o meu tweet antes de mim, né? Olha aí, ó. O Colidio. Eu copiei, ó. Que bem, velho! Que bem o Colidio. Ele manda a gente, calma! É impossível um ano com o God of War Ragnarok. Ragnarok, ser ruim. É, eu copiei o tweet dele. Pois é. Ele copiou o meu tweet, eu copiei o tweet dele. A vida é assim. E por aí vai, velho! Tão citando bem a Bayoneta. Mano, é muito tweet. Muito tweet. E eu, assim, tem uma galera aqui que não me segue. Eu fui dar uma olhada. Tem uma galera que me segue e tem uma galera que não me segue, mano. Então, assim, é muito legal. Fiquei bem feliz com esse padrão de zika. Porque eu acho que, pessoal, se a gente se unir direitinho, a gente consegue estragar todos os anos daqui pra frente. Que horror. Enfim. Foi muito legal. Foi uma surpresa. Eu realmente não sabia. Sabia que o tweet ia bem. Eu imaginava. O mesmo foi longe demais. Não sabia que eu ia chegar aqui no comércio de 2021. Ia ser nesse nível, né? Mas foi. E foi bom. Foi divertido. Foi engraçado. Teve bastante gente me xingando, sim. Mas eu sinto que tem um pouco de carinho nas pessoas me xingando. Porque tem um pouco de esperança de que 2021 vai ser bom. Então tá bom. Né? Pior que tá, não fica? Eu não sei. Talvez fique. A gente vai torcer pra que não fique. Certo, senhores. E é isso. Aqui está começando 2021. Eu vim aqui pra desejar pra vocês um feliz ano novo. Recebi muitas mensagens de carinho hoje, que é meu aniversário. Dia 3 de janeiro. Foi meu aniversário, né? Não é quando você tá vendo esse vídeo. Vocês entenderam. Meu aniversário. Do fim de ano, do Natal, nas lives. Muito obrigado. Vocês são uns fofos, sem tamanho. E esse ano eu tenho bastante conteúdo planejado aqui pro YouTube. Conteúdo exclusivo. Além do canal do Larica do Patife, que já saiu o primeiro vídeo. Em breve vai sair mais vídeos. A gente tá ainda desenvolvendo a ideia. E bastante coisa legal vai acontecer. E eu espero que vocês participem desses momentos. Tá bom? É isso, manos. Fiquem bem. Muito obrigado pra quem me acompanhou em 2020. Em 2019. Em 2018. Em 2017. Em 2016. Em 2015. Em 2014. Em 2013. Desde 2012. Sim. Desde 2012 aí. Tamo nessa batalha. Certo? Bastante coisa nova. Bastante coisa legal vindo esse ano para o YouTube. É nóis. Tamo junto. Valeu, gente. Vocês são incríveis. Feliz ano novo. Só vamos. Um beijo. E tchau.